Fala meus cupins, que saudade do Orkut, mas Orkut raiz das antigas, tipo maçonaria, iluminati, que tu nem podia entrar, tu tinha que pedir pra alguém te colocar lá dentro, e quando tu entrava meu querido, tu tinha que ir pra uma clínica pra tirar dependência, aquilo lá era meme raiz, sem frescurada de twitter, de facebook, de instagram, tinha os body punks, depoimento, mural de scrap, colorido, parecia um bazar de tia, e lembro das comunidades, que eu mais gostava daquelas comunidades toscas, eu participei de várias, não sei se vocês tinham aquelas tri, Vou lembrar de umas pra gente matar a saudade, te liga, pra começar, olha essa aí, eu nasci no dia do meu nível, nada mais óbvio, engraçado, Orkut era isso aí, outra extremamente válida, que eu concordo, nunca morri na minha vida, não sei vocês, mas eu acho isso absolutamente coerente, eu também nunca morri, então essa comunidade eu fiz questão de participar, essa mexeu muito comigo, porque eu também respondo ao boa noite do Jornal Nacional, que minha mãe, meu pai, todo mundo respondia, questão de educação, a saudade do casal né, essa comunidade eu pensei, O Orkut veio pra ficar, pra mudar, pra mudar a reflexão subjetiva das pessoas, quente e letrista, pra todos que não são frio com alcoolistas, ninguém ganhou, revolução salva pelo Orkut, porque eu não sou frio com alcoolista, eu sou quente e letrista, e tu, sempre tinha gente que achava, ai que bobageado, Orkut, ai não tem coisa séria, bote embora, Orkut era pra isso, pra zoeira, até a seriedade era pra zoeira, vou mostrar algumas comunidades aqui, agora que eram maravilhosas, e que eu tenho muita saudade, pega essa, adoro botar pilha em bêbado, tu não, não mente, O cara tá bebendo, ô meu, vai dar um mortal pra trás ali então, quero ver, pula aquele buraco ali, vamos ver se tu não cai, e o cara, vai, tá, acha que eu não faço, vai lá, vai lá, e os guris ficavam ali, já fez, Fãs do Leonardo da Vinci, 27 membros, adoro Pepe e Neném, eu também, aliás, onde andam vocês Pepe e Neném, essa eu quero que vocês parem pra pensar um pouco, olha ali ó, não sei individualizar duplas, Esse é um sentimento de todo mundo, todo mundo fala junto, tu viu quem morreu? Não, quem? João Paulo Daniel, e a Sandy Júnior que tá grávida, Sandy Júnior, é filho dos Tãozinho de Faroró, eu colho flores e o Tony Ramos, boa chance, essa comunidade parou, Orkut, uma época, cabo USB, tá pior né, tem sentido, tem, tenho medo da Gina dos palitos, eu nunca tive né, eu sei, Eu tenho empatia por entender, tem gente que tem né, mas eu tinha uma comunidade que era, onde anda a Gina? Que o macaco tem o bruxo aquele né, pega o ninguém, mas é cada olhada, acho que isso não tem discussão, é o problema na internet, mesmo que tu não tivesse essa comunidade, tu fez isso, tirou a conclusão do perfil alheio pra fazer fofoca, nem vem que eu sei, tinha gente que as vezes acordava revoltada e entrava nessa comunidade, Hoje eu vou sentar no assento dos véio, isso existiu, o mais legal é a categoria né, hobbies e trabalhos manuais, errar é humano, humano, e pra fechar a essência do Orkut né, anão vestido de palhaço mata oito, comunidade dedicada às manchetes que por si só falam mais que a notícia toda, e o Orkut também era assim, respeita o Orkut raiz das antigas, que tudo começou, não perdia pra nada, a única coisa que o Orkut não superava, era a troca de mensagem em outro lugarzinho, tá ali de bobeira, Quando vê, ó, a pessoa entrou, ó, mandou mensagem, se tu demorar pra responder, que saudade hein, eu sou Marceto, respeita a vila